A Minha Vida O que existe de bonito São as noites de lua Minha morada É uma casa sem beleza Odeada de tristezas Como um jardim sem flor Meu coração não reclama Está calado Mas por dentro está magoado Por perder aquele amor Não, não vou ficar Um novo mundo eu terei que procurar Nesta casinha Nesta casinha Não consigo mais morar Nesta casinha Não consigo mais morar Nesta casinha Não consigo mais morar Não consigo mais morar